Vamos aos fatos. Nas últimas quatro rodadas contra quatro top 10, o polonês Matheus Ganrou acumulou três vitórias e uma derrota. Fato 2. Com a vitória por nocaute técnico sobre Rafael Fiziev no Fight Night de ontem, ele vai subir para a sexta posição no ranking dos leves na atualização da próxima terça-feira. Fato 3. Considerando que Dustin Poirier deve subir para 77 quilos, Michael Chandler vai esperar Conor McGregor para sempre e sairá um perdedor de Charles Dubronx versus Islam Mahashev, o jogador está muito próximo do title shot. Digo mais, com as estrelas se alinhando, mais uma vitoriazinha faz o serviço. Agora eu quero ver você dizer que o MMA não é um esporte onde a sorte incide pesadamente, porque como foram essas quatro últimas rodadas do Ganrou? Em primeiro lugar, cinco rounds contra o Tsarukian, que pra mim foi a luta mais mal pontuada de 2022. Achei muito fácil marcar três rounds a dois pro russo e vi muita gente pontuando 5x0, 4x1 Tsarukian, mas os jurados viram 3x2 Ganrou. Pra mim foi escandaloso e não mereceu aquela vitória. Na rodada seguinte, perdeu pro Beneil Dariush. Aí sim, derrota clara, por três rounds a zero até. Veio o menino Jalim Turner e outro resultado controverso, decisão dividida. Essa eu marquei pro Ganrou, mas teve gente que viu vitória do Jalim. Luta apertada. E ontem, na condição de Zebra na proporção de 2,5 pra 1 lá na stake, o Ganrou começou perdendo o primeiro round pro Fiziev na pontuação dos três jurados. Foi um round 100% em pé, muito equilibrado, de muito estudo, onde o Ganrou botou bons diretos de direita, mas o Fiziev conectou mais. Combinações de corpo com cabeça, muitos chutes e também negou três quedas. Aí começou o segundo assalto e Ganrou já se jogou nas pernas do rival. Ficou dois minutos tentando a queda, de novo e de novo, e não rolou. Foi frustrado. A gente já tinha visto isso na luta contra o Rafael dos Anjos. Botar o Fiziev pra baixo e principalmente mantê-lo ali é uma perturbação terrível. Porque o cara tem uma combinação única. É rápido, tem centro de gravidade baixo e é muito flexível. Só que quando eles desengajaram, Fiziev soltou um chute com a perna direita, que passou no vazio, e quando essa perna voltou, ele imediatamente desabou. Ao vivo, a primeira impressão foi que ele tinha fraturado a perna do chute. A lá Anderson Silva, Conor McGregor ou Chris Weidman, que de repente pegou de raspão no cotovelo do Ganrou, coisa do tipo. Mas no replay, ficou claro que a treta tava em outro lugar, na perna esquerda, a de apoio, a base. O joelho do cara soltou, saiu do eixo. Provavelmente rompeu um ou mais ligamentos ali. Na sequência, uma cena bem estranha, até meio constrangedora. Porque ficou óbvio que o cara se lesionou, ele se jogou pra trás. Mesmo assim, Ganrou foi pra cima que nem um doido, meteu o ground and pound furioso e saiu comemorando como se fosse tricampeão mundial. A entrevista pós-luta tratou de piorar as coisas, porque Ganrou disse que treinou muito defesa de chute, sabia que a sua defesa seria mais forte do que o ataque do adversário, e até mostrou pro Bisping como defendeu com o cotovelo. Quando, de novo, o chute passou no vazio. O problema foi a perna de apoio, não a perna que chutou. Ganrou adicionou que o plano era começar a acelerar a partir do terceiro round, e por isso as coisas tavam devagar, não tavam do seu jeito. E pra completar, desafiou o Charles Dubronx, porque Islamahashev não é uma realidade pra ele no momento. Aí das duas, uma. Ou ele não ficou sabendo que os dois vão lutar no dia 21 de outubro, ou ele já tá contando com a derrota do brasileiro. Enfim, passou de fase, tá perto do cinturão, mas a gente não pode simplesmente ignorar todos esses asteriscos. A real é que foi uma loteria aquilo ali. Quantos milhões de chutes o Fiziev, que tem 47 lutas profissionais de kickboxing, já foi terceiro colocado em Mundial de Muay Thai, não disparou na vida sem romper os ligamentos do joelho. É o acúmulo do esforço, uma vida inteira de desgaste na região, culminando em lesão. Infelizmente pra ele, logo dentro do octógrafo. Porque, né, além do período de recuperação, quando voltar, ele vai ter que lidar com a segunda derrota seguida. Vai tá bem mais atrás no ranking. Aí a gente vê o outro lado da moeda. Se o Ganro se deu bem em duas vitórias apertadas e ganhou esse passe livre graças a uma lesão, o Fiziev perdeu uma decisão majoritária pro Justin Gaeth, luta também parelha, e agora todo esse atraso. Não tem jeito. No MMA, um chora e outro ri. Lembrou bastante o caso de outro polonês, o Jan Blachowicz, que tava num title eliminator contra o Poatan em julho. Por quê? Porque o joelho do Alexander Rakic foi pro espaço numa luta que tava ruim pra ele, e os jurados deram um empate contra o Magomedian Kalaev numa luta em que a maior parte do mundo viu vitória do russo. Em outras palavras, a Polônia tá numa maré de sorte das boas dentro do UFC. E que fique claro, acho o Matheus um puta atleta, extremamente competitivo, grande pra categoria, carrapato chato, com grappling e físico invejável. Só que ele pegou esse sudoeste de boas notícias quando poderia facilmente, por um detalhe ou outro, tá em situação bem pior. Sobre o futuro, não acho que ele tem banca, não acho que vai conseguir pegar o Charles em março como deseja. No caso do Justin Gaeth também não faz sentido. É o número 2 do ranking, ganhou o cinturão BMF, e se não disputar o cinturão, vai pegar o McGregor, talvez. De repente, uma revanche, a chance de se vingar do Dariusz, vindo de derrota pro Charles, em 5 rounds, aí luta principal de Fight Night, faça mais sentido. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos, o que vocês enxergaram em Rafael Fizeve versus Matheus Ganro? Botam fé no futuro do polonês? Acham que ele pode virar um campeão e apenas o cenário tá facilitando as coisas? Ou veem o copo meio vazio de que o cara tá dando sorte e daqui a pouco não dará mais? Comentem livremente aqui embaixo e não percam a última resenha do canal, que foi sobre Patrício Pitbull finalmente admitir o UFC, que a sua carreira deve terminar no UFC. Pra entender tudo sobre esse casamento que tá pintando, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.